Do corte americano e o bigode inferiço Após festa de aniversário com Open Back, Felipe Rett é conduzida a delegacia Na manhã desta terça-feira, dia 19, agentes da delegacia de repressão, a Entorpecente Conduziram o rapper Felipe Cavaleiro de Macedo da Silva Faria, conhecido como Felipe Rett Que estava no resort luxuoso em Angra dos Reis Foi conduzido para uma sede especializada no Jacarezinho, zona norte do Rio O cantor está sendo atuado por porte de drogas por ter sido flagrado com substâncias ilícitas Enquanto está sendo cumprido mandados de busca e apreensão em seus outros 5 endereços Vou te mostrar o vídeo do momento agora para vocês Ele se chamasse do... o ótimo Felipe Cavaleiro de Macedo da Silva Faria É... te conhece o vídeo? É isso Essa aqui, por licença É... É... Bom, Felipe, tudo bom? Com licença. Nós somos policiais que a gente vai fazer a presença de refeição em 47. Nós estamos fazendo uma busca e atenção em relação a você, com os endereços. E o uso de endereços no planeta é uma quantidade de 27. Então a gente vai te conduzir para a delegacia mesmo. A gente está em planante, o porte entorpecente. E a gente está cumprindo uma determinação judicial. Eu gostaria de aprender o seu celular e a parede de retorno que você tem posse. Estão vendo? Sim. Entendeu o que está? E aí galera, vocês acham que Felipe Red vai ser preso? Deixe aí nos comentários, se inscreva no canal e deixe seu gostei. Tchau. 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 Tchau.